A prefeitura cedeu um espaço que fica logo na subida do morro. Após viabilizar estudos para a construção da base no local, a expectativa é que em até 60 dias o destacamento da PM esteja funcionando. Nós vamos fazer o projeto de reforma, a nossa equipe já está aqui para isso, mas uma coisa eu posso garantir, vai ser celer e rapidamente nós estaremos com essa base funcionando. O local escolhido pela prefeitura abriga atualmente uma área comum, utilizada pela comunidade e que deixará de funcionar para dar lugar à base da polícia. Face à urgência da solução desse problema, nós resolvemos conversar com a comunidade para achar um ponto de equilíbrio, de maneira que a questão da segurança, que é algo essencial até para o funcionamento de outras atividades, seja resolvido o quanto antes. Aqui a comunidade tem acesso à internet, crianças fazem trabalhos escolares, só que a comunidade não concorda. Primeiro, porque vai perder este espaço que fica aqui no pé do Morro da Piedade. E segundo, que acredita que a base deve ser fixada lá em cima. Preciso de um diálogo maior, mas o que a gente vem colhendo de informações da comunidade é que não adianta essa base ser aqui embaixo, essa base precisaria ser lá em cima, onde de fato precisa de uma presença maior de um efetivo policial. Sem o espaço com acesso à internet, a prefeitura prometeu que a comunidade contará com rede Wi-Fi. Para Lula Rocha, do Instituto Raízes, grupo que promove atividades culturais na região, a Piedade perde um espaço de educação, principalmente para os jovens. Você traz a presença da polícia, mas você não traz ações sociais, e até mesmo interrompe ações sociais que já venham existindo na comunidade. Então o que a gente pede é que o Estado esteja mais presente, de fato, na vida da comunidade, mas com diversas ações para garantir direitos. No final de semana, garis da prefeitura promoveram intensa limpeza no morro. Objetos encontrados em casas desocupadas por moradores foram jogados no lixo. Bueiros também foram limpos. Enquanto a limpeza acontecia, policiais faziam rondas no morro e mais moradores deixavam suas casas. Segundo o Instituto Raízes, de cerca de 400 moradores, 127 já foram embora do morro. A situação se agravou há duas semanas, depois da morte do traficante Wallace de Jesus Santana. Desde então, a comunidade está sendo ameaçada pelos criminosos.